Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está ligado aí no Tala Dentro, acabou de acabar a sessão aqui do STJD na Brasil Futebol Expo, a feira da CBF que está correndo em São Paulo agora no começo de setembro e foi aqui onde foi julgado o pedido de efeito suspensivo do Felipe Melo, que tinha sido suspenso inicialmente por quatro partidas por conta daquela expulsão contra o Bahia, naquela jogada com o Luca na disputa pelo alto e o Palmeiras conseguiu reverter a pena, diminuiu a pena de quatro jogos para dois, o Felipe então já tinha cumprido a pena automática contra o Grêmio, agora vai cumprir mais uma contra o Goiás, não joga no Serra Dourada na estreia do Mano Menezes, mas aí está liberado para enfrentar o Fluminense na terça-feira no Allianz Parque, além disso ele vai ter que pagar 80 mil reais de multa para instituições de caridade que vão ser escolhidas pelo STJD e ele vai ter que participar, vai ter que ir em alguma dessas instituições, o STJD deve sugerir inclusive que seja alguma instituição ligada a vítimas de violência. Isso foi um pedido do Palmeiras, o Palmeiras considerou que a pena de quatro jogos era alta demais, porque o Felipe, embora a gente saiba, seja muito recorrente a questão dos cartões amarelos que o Felipe leva, o Felipe não tinha sido expulso em competições nacionais desde que voltou para o Brasil jogando pelo Palmeiras, ele não tinha sido expulso nem em Copa do Brasil nem em Campeonato Brasileiro, então isso o Palmeiras usou como argumento para tentar diminuir a pena, o Felipe tinha sido denunciado no artigo 254A, que é de agressão, então a pena era de quatro a doze jogos, ele tinha recebido a pena mínima. O Palmeiras queria transformar isso no artigo apenas 254A, que é o equivalente a jogada violenta, a um lance violento. O STJD não concordou, manteve a pena de 254A na ficha do Felipe, vai continuar escrito 254A, o que acontece é que o Palmeiras aproveitou uma transição da pena, então em vez dos quatro jogos que haviam sido dados ao Felipe Melo, se transformaram nessa multa de 80 mil reais. O Palmeiras queria que essa multa inicialmente fosse de 50 mil, o STJD considerou que o valor era baixo, subiu para 80 mil, o Palmeiras deliberou ali com o departamento financeiro, departamento jurídico, e aí catou a pena, então é isso, o Felipe não vai enfrentar o Goiás no jogo de estreia do Mano Menezes pelo Palmeiras, mas aí depois, na segunda partida, a primeira partida do Mano em casa, no Allianz Parque, vai estar liberado para atuar. O Mano agora pode escolher Thiago Santos, pode escolher Ramires, pode escolher Matheus Fernandes para a vaga do Felipe Melo, no jogo deste sábado, às 21 horas, e que a gente vai trazer toda a cobertura, todo o pós-jogo, tudo o que acontecer aqui no canal. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, divulgassem o canal, estamos começando uma nova fórmula, uma nova produção de conteúdo sobre Palmeiras, e aí a gente conta com vocês, com a audiência de vocês. Beleza, galera? Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí